E aí, meus bons, beleza? Tô aqui na Rodoviária do Tietê e eu tava observando aqui na ala dos táxis, né? Hoje a gente não vê mais os taxistas se utilizando do rádio PX e tal, mas teve uma época que realmente a turma se utilizava muito do rádio PX em táxis em peruas e tal mas táxis tinha bastante, tinha várias centrais de táxis que inclusive a gente prestava serviços na colocação dos equipamentos, dos transeptores da faixa do cidadão então tinha uns canais negativos e tal que o pessoal utilizava. Inclusive na minha cidade tinha a Susan Tax do meu amigo Juarez no qual eu tive a oportunidade de fazer muita manutenção então isso aqui me trouxe uma nostalgia eu resolvi compartilhar pra vocês aqui a Javista que é o maior terminal que tem aqui no Brasil embarque, desembarque e aqui se faz presente muitos taxistas nos quais em tempos passados utilizaram também o rádio PX é a Rádio PX Mania? tamo junto é nós, é Kleber Moreno é isso aí, vamo que vamo! deixa o seu like e compartilha, é isso aí! tchau! 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 tchau!